A CIDADE NO BRASIL Qual o seu nome? Daniela Daniela, qual novela ou filme que mais marcou a sua vida? Que mais marcou a minha vida? A Mulheres de Areia Por quê? Porque eu adorava a Ruth Você tem algum segredo para se manter bem na rua? Para se manter bem na rua? Se cuidar, de qualquer forma você tem que se cuidar Como? Desde creme, salão, saúde, tudo isso conta Langerite é a Elza, a única que segura Langerite é a Elza mesmo? É a única que segura Bom, meu marido é italiano, então eu consegui muita comida italiana Dá uma receitinha rápida de uma coisinha italiana que você faz Eu faço nhoque, faço capelete Você frita o alho direitinho na frigideira Põe um pouco de trigo Põe creme de leite Pega o frango desfiado, peito de frango Bate ele todinho depois que esse creme estiver grosso no listificador E se for uma torta, você joga por cima Como se for lasanha, macarrão Fica um creme divino Meu maior sonho? Ah, meu maior sonho agora é me operar Operar? Aonde? Você faria isso? Aqui no Brasil? Eu vou fazer aqui no Brasil mesmo, ali em Jundiaí Já estive lá Tá certo Você sabe que meus olhos alcançam onde você não alcança Qual que é seu nome? Mayuri Não, sim, é uma fantasia E como seria essa personagem? Ah, eu do embiscate Conta, conta, conta O maior ensinamento que eu tive com a noite Roubar muito bem Não, não rola Não faço Ah, eu Tratar bem os homens Ganhar meu dinheiro na moral e pronto Qual é seu maior sonho? Estar bem com a vida Estar bem Sem depender de ninguém Qual é seu nome? Maria Maria de Santa? No começo ela era uma pessoa fina e era má E depois ela tornou-se uma pessoa humilde e simples Você aprende a lidar com todo tipo de pessoa Desde o mais pobre ao mais rico Desde o mal educado ao mais educado Você sente frio? Bastante É? Como é que você faz para ficar numa noite fria como essa? É o jeito de ficar e se manter Tem que tomar alguma coisa quente para aquecer o frango O que você gosta de tomar? Ah, uma... Martinho 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 Que é um frango que eu faço Eu acho que ninguém consegue fazer esse frango Porque o frango que eu faço assim no forno Ele não fica aquele frango ressecado Ele fica um frango como se fosse molhadinho Entendeu? E eu não uso muita coisa Eu uso um sazon, um quinoa, um alho Mas ele fica muito gostoso Entendeu? Também gosto de usar um complexo Que é para ficar bem douradinho Tá Entendeu? E lingerie? Onde você gosta de comprar lingerie? Naquele lingerie Você queria que fosse uma mocinha, uma vilã? Ah, uma vilã sim, uma vilã Uma vilã? Não uma mocinha Uma vilã Uma vilã Uma vilã Aquela bem migéria Casada ou solteira? De preferência solteira, né? Para? Para conquistar um bofe belíssimo, né? Sem dúvida Qual o seu maior sonho, Maria? Eu acho que não só o meu Mas acho que seria o sonho da maioria dos brasileiros Quer dizer, de uma certa forma De outras não Quer dizer, eu penso dessa forma O meu maior sonho É conseguir ter um bom dinheiro Entendeu? Mas eu falo Um bom dinheiro não é ter mil, dois mil não Quando eu falo em conseguir ter um bom dinheiro É um dinheiro para comprar um duplex Comprar meu bom carro importado Poder ter um carro blindado Poder ter minha fazenda, entendeu? E viver bem Exterior Você pensa em exterior? Penso Pensa? Pensa Que país você gostaria de morar? Morar não te diria Seria Não seria a palavra chave Mas pelo menos Para trabalhar um Um pouco de tempo Seria Na Itália Entendeu? Para morar Se eu tivesse escolhido um país fora do Brasil Para mim morar Eu queria morar em Paris Entendeu? Por que Paris? Porque eu acho uma cidade fantástica É a capital da moda Tá entendendo? Não Não Que tipo de homem seria ideal para mim? Fisicamente ou financeiramente? Quantos aspectos? Chico aqui dizia Sou pai é duro Eu chumbo caju Mas eu não dou um cu Eu chumbo melancia Mas não dou um cu Na guia Dietro do Agreste De Jorge Amado Mas por que? Porque a história é bem Mas daqueles personagens ali Qual personagem você mais gostou? O que eu mais gostei dali Foi o Timóteo Qual o temperamento desse personagem? Eu queria fazer uma fina Você sente frio? Sente? Sou pernambucana, né? Como é que você faz Para se proteger do frio Nessas noites frias? Tem que ter um bom casaco Uma boa cacharré Cobrir bem suas costas Se não, tu sabe, né? No inverno a casa cai Uhum Eu faria para ele Um sururu de coco Dá receita para mim Como é que faz? Um sururu de coco é uma delícia Você tem que Tratar bem o O marisco, né? Porque se não Você é capaz de comer as fezes dele Águio, cominho, colorau Cebola Tomate Coento Qual o melhor lugar para comprar lingerie, na sua opinião? A Marisa 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 A Marisa eu acho uma loja que mais tem modelito para travesti do que essas casas aqui Ah, é? Eu acho É mais apropriado para travesti do que para mulher? Eu acho É uma coisa assim mais feminina Qual o seu nome? Baby Lohane Baby Lohane Qual novela ou filme mais te marcou? Novela Ou filme? Ou filme? A novela foi Escraveçada Uma coisa que eu faço muito É, dá a receita para mim Peixe Como é que você faz o peixe? Eu faço? A gente não quer que a capixada Você vive com a sua mãe? Só sim Sozinha? Sozinha Você se está bem com a sua mãe? Eu gosto Você gostaria de ser mãe? Não Não? Pelo amor de Deus Tu acha certo a mulher errar? Quando é que a mulher erra? Hum? Quando é que a mulher erra? Quando? É quando ela sai no carnaval e encontra uma aventura com o presidente Castelo Branco e Garrasta Azul Como é que é essa transformação de homem para mulher? Isso é muito difícil Porque Às vezes tem pessoas que dão uma entrevista muito falsa, muito furada Eu gosto de ser assim, sabe por que que eu gosto de ser assim? Me transformar no belo pela fera Isso me dá muito tesão, me dá muito prazer Às vezes tem hora que eu fico muito bêbado, entendeu? Porque a cachaça é que dá... Não, não é aqui A cachaça dá força Isso tudo é um ponto Só pra me pegar e falar tudo que fica engasgado No tal da minha garganta Pra mim não ficar engolindo nada Nunca engoli sapo de ninguém Se for possível de quebrar, eu quebro tudo E entendo cada coisa Cada um é cada um E Didi? Didi, eu sou uma pessoa normal Você já me perguntou isso Eu levo a vida todos os dias Eu arrumo dois namorados e um monte de valha Me chamam de gay, me chamam de tudo Eu não tô nem aí Já começo a encarar minha vida igual a vida é Às vezes pode demorar um ano, dois, três Pode ter passeado, pode ter tudo Mas as pessoas às vezes Tem gente que ouvir e falar assim Você chegou da roça hoje? Porque você tá me agredindo E isso pra mim pouco me importa Você é bem menor do que eu Então tchau Ai Você é ruim E você matou a grávida Você matou a Leila E você matando a Leila Você tem que vir atrás da Denise E das outras E você matando as outras Você sabe que ela ia se levantar Que é a Dalva de Oliveira E a chinesa Que é a Carmen Miranda Que você sabia que ela não era A Afro Cixeri Mais do que você Por que? E ela perguntava assim Cadê este Giacon aqui? E ela dizia bem assim Foram as Paraibana Da Campina Grande Da fazenda Olho d'água Que é onde apareceu A bendita Virgem Maria Cala a boca Cair pra trás Eu sou É Nedina Eu sou Sara Eu sou Sara O meu homem É Luiz Gonzaga O meu homem É o que você matou no formigueiro Eu sei que você matou no formigueiro Eu sei que você matou no formigueiro Eu sei que você matou eles no mar Seguestrando E disse que tava com raiva Porque tava pelada Eu sei que você matou o noivo da Teresia Car Caraca Era o bigode E depois com Grandotelo Você roubou o Francisca E o Pirulito E Maria José A Vanderlei A cantou Esta é uma prova de fogo E você fez o que? Você com o abacaxi Você botou fogo no Joel E depois Envolou a língua E disse que era portuguesa Claro De cobradora Passando pra aeromoça De aeromoça Indo pra Portugal E Paris Elvis Presse No Brasil E dizer que Elvis Presse Morreu Roberto Leal Ficar matando Adolfo Broca Quinta da Boa Vista 73 Pegar Ronaldinho Pegar os caras todinho E comer portugueses Portuguesa E daqui a pouco dizer Que a maricona Não queria pagar O telefone preso Dá licença né É pra pegar Baixar E perguntar Dona Katia Palito Que foi que você tava fazendo Rosana Perla Pilão deitado Eu sou carcaraca Comigo ninguém mente E a Mila Tá viva Que é Dona Celestina O Gilberto Gil E foi uma tragédia Que o Alice Cooper mostra E Shijia Kueck Abriu ele Com uma espada Irado Porque ele como estrupador Ele era neonazista Ele não era Um homem Ele era uma mulher Ele era Hitler Ele tomava hormônio Pagriababa Ele era Mussolini Era outra mulher É Mao Tse Tung É outra mulher É como Margaret Thatcher É uma lésbica É uma lésbica Então a lésbica Ela não gosta do transsexual Ela é o ganso E nós somos o pato Ela é uma pessoa Contra inteligente Ela se envolveu Com Mandela E com Pelé Ela comprou a consciência do povo Ela é cobra Ela traiu O melhor menino do Brasil Que era Silvestre Salone E Arnold Schwarzenegger Eu já vi eles Em Paris chorando Chorando Você acha que isso é o que? Isso é um pacto? Isso? É um maníaco Ou isso é uma pessoa Que toma concaio na veia E o país dela não acreditou E o nome dela é Cheira E Maria do Carmo E a cor amarela Que ela é a bela e a fera Como é seu nome? Luciano Avelino da Silva Ele não sai É ou não? É ou não? Ele é mais fino Do que Roberto Calde Do que dois É mesmo? Ele vai vencer a voz dele Só tem dois homens F.L. e Rodson E aí É isso aqui Tchau 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 Eu vago nas ruas insanas Sozinho de vago estranho Alegre e triste na cidade do sonho Eu vago nas ruas insanas Sozinho de vago estranho Alegre e triste na cidade do sonho